Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Curte Programador Web, Disciplina de Backend. Bom, na última aula a gente estava vendo questões a respeito da exclusão de usuário do banco de dados, um script muito simples, a gente montou aqui a nossa string de exclusão, alertei vocês sobre o risco do comando delete, que pode limpar uma tabela inteira, a gente pegou essa variável, esse id, que seria a chave primária da tabela pessoa, pela variável código, passando via get, via url. E aqui embaixo a gente fez um comando simples, uma SQL query, passa a conexão, faz a exclusão com a string e manda um alerta para o usuário, né, usuário excluído com sucesso ou não foi possível excluir o usuário. Bom, feito isso, pessoal, a gente tem também a opção de excluir via formulário. A gente fez uma exclusão aqui via link, a gente passou isso aqui via link, mas a gente consegue fazer isso também via formulário. Para fazer isso, o que a gente pode fazer? A gente pode, vamos comentar isso aqui, isso aqui, vamos deixar assim, aí aqui eu vou criar uma tabela de uma linha e duas colunas. Por quê? Eu vou colocar um formulário dentro de cada uma delas. Entender. Que formulários são esses? É os formulários que vão fazer a edição e a exclusão. O da exclusão seria como se fosse aquele link, né, só que dessa vez a gente vai passar a informação via post. Então a gente vai pôr aqui um form simples, com action a gente vai mandar para excluir usuário.php, tá? Método, a gente vai usar o método post. Aqui dentro a gente vai ter um botãozinho do tipo submit com valor excluir. Aliás, vamos colocar o editar primeiro, né, e depois a gente coloca o excluir. Então a gente repete esse form aqui na nossa linha, na nossa... No nosso campinho aqui de editar, no caso, né, editar usuário. Vou criar uma página com esse nome, né, editar usuário. E aqui, na verdade, está o contrário, né. Aqui é o editar e aqui é o excluir. Certo? Ctrl S. Vamos lá, vamos dar um buscar. E aqui onde tinha os links, né, tem agora o editar e, na verdade, um excluir. Então a gente vai trabalhar nesse segundo formulário. Notem o seguinte. Para cada linha, a gente manda repetir dois formulários, né. Um de editar e um de excluir. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai passar... Deixa eu ver aqui como é que fica bom para vocês visualizarem. Não, assim não fica bom. Acho que vai ter que ser assim mesmo. A gente vai passar uma variável do tipo hidden, tá. Um put do tipo hidden. Qual que é o nome dela? Qual que é o nome da nossa chave primária da tabela pessoa? A id p. E agora a gente pode passar com esse nome e não com o nome código. Por quê? Porque agora, se alguém for olhar a página, não vai conseguir ver esse nome passando ali em cima na URL, né. E muito menos na página, né, como um todo. O valor, né, o valor aqui, a gente vai colocar o quê? php, etio, vetor, vetor, cadê, 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 cadê? Não, dados alunos, né, id p. Basicamente é isso, é o que a gente vai usar aqui embaixo. Aqui, isso. Só isso. Aqui a gente consegue capturar o id p. A única coisa que muda agora é o seguinte. Lá na nossa excluir usuário, em vez da gente capturar a variável com o get, a gente vai capturar ela com o post. E aqui, em vez dela chamar código, ela vai chamar id p. De id lá da nossa chave primária, da nossa tabelinha da pessoa, tá. Bom, feito isso, vamos só acrescentar o Pedro aqui de novo, na tabelinha. O Pedro, o ID dele é o 51. Então, Pedro Souza, algum CPF, algum RG, 1980, 0909, alguma data, né, masculino, opa, masculino, alguma coisa aqui, e o ID 51. Só pra gente testar a exclusão do Pedro aqui de novo, tá. Bom, antigamente tava um link, né, agora a gente tem um botãozinho, né, de excluir. Vamos testar, se dá certo. Excluir. E usuário excluído com sucesso. Ok. Aqui a gente busca de novo e o Pedro tá excluído da tabela pessoa, tá. Vamos dar um refresh aqui, o Pedro não existe mais. Funcionou a nossa exclusão agora por meio de formulário e via método post. Detalhe, pessoal. A gente tem a opção de, quando a gente exclui, né, e manda aqui pra nossa página listar usuário, ela volta como se tivesse em branco, como se não tivesse tido nenhuma ação. Mas a gente pode fazer um tratamento aqui pra repetir a busca, né, que a gente fez agora. Inclusive com filtro, né. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, Oliveira, né, e mandasse buscar... Bom, por que que não tá funcionando aqui? Isabela, por exemplo. Isabela. Não tá funcionando a nossa query. Vamos ver o que que estragou, né. Acho que tem a ver com a busca. Bom, vamos fazer aqui então um teste. Chegou aqui. Se for submetido, né. E aí a gente vai colocar concatenado aqui a nossa busca. Então, Ctrl S. Ah, acho que eu já vi aqui o problema. Aqui, a gente vai dar um error. É onde nome P. Like. Ah não, o like já tá concatenado. É, o like já tá aqui concatenado. Tá certo. Então, esse... Na verdade, esse order by aqui também não funcionou, porque a gente precisava concatenar ele depois do like, né. Eu imagino que seja isso, ó. Vamos fazer assim então. Aqui a gente faz um... Consulta alunos. Concatena com... É... Mais um pedacinho de string, né. Order by nome P. Então, vamos ver depois na prática se isso deu certo. É... Bom, aqui a gente concatena o like. Se o like não tiver vazio, né. Então, a gente testa aqui Isabela. Chegou aqui Isabela. Beleza. Vamos tirar o... Esse etio aqui e o exit. Control S. Aqui a gente repete a busca. E agora a gente tá buscando só a Isabela. Ah, sim, é porque agora a gente tá usando o select lá, que é o... O left join, né. E o left join, ele traz tudo da tabela, tanto da pessoa quanto da usuário, né. Então, se ele não traz nada na... Só pra vocês entenderem, é o seguinte. É... Vamos fazer aqui uma impressão etio da nossa consulta alunos. E vamos dar um exit. Quando a gente fizer isso, ó... A gente pega a query que vai aparecer aqui, né. E aí a gente joga lá no nosso... No nosso banco de dados. Quando a gente executar essa query aqui... O que que vai aparecer pra nós? Vai aparecer todo mundo. Só que com dados anulados aqui, ó. Cês tão vendo? Dados nulos. Onde era pra ter o nome P, vai aparecer nulo. Por quê? Porque a gente colocou um filtro no like, né. Que apareceria só os nomes que tivessem Isabela, né. Então a gente precisa resolver isso. Vamos ver aqui. Vamos dar um buscar. Só pra vocês verem. Que vai buscar todos os nomes. Todos os nomes. Vamos dar um buscar vazio, tá. Quando a gente busca o vazio aqui, ele busca todos os nomes. Agora sim, concatenado... É... Ordenado, né. Em ordem alfabética. Por quê? Porque tava faltando fazer esse order by aqui. E a cláusula order by, ela vai sempre no final do select. Por quê? Vai fazer um agrupamento, né. Uma outra questão que a gente tem que trabalhar isso aqui é... Se ele concatena o like, e o like vai buscar... Eu penso que talvez a gente possa usar, em vez do left join... A gente usar um where simples, né. Por quê que eu tô falando isso? Na medida que a gente faz isso, né. E troca aqui por where... Aí sim, ele executa o... O termo e traz somente aquilo que a gente pedir, tá. Então é uma coisa pra gente avaliar como que a gente vai trabalhar isso. Se a gente buscar o Oliveira aqui, ele busca os três nomes que tem Oliveira no nome. Se a gente der um buscar completo, ele busca todos os nomes que estão na tabela pessoa, mas ele deixa o Pedro de fora. Por quê? Porque o Pedro ainda não tem os dados preenchidos, né. Ele existe na tabela usuário, tá aqui o Pedro, né. Mas ele não tá na tabela pessoa. Então assim, como a gente tá fazendo uma listagem de usuários, né. Não sei se seria interessante trazer esses usuários que não tem ainda o cadastro completo, ou se traz todo mundo, né. Por via das dúvidas, o que a gente vai fazer? A gente pode... A gente pode fazer o seguinte. A gente pode usar tanto o LeftJoin, né, como o From e o Where. Aqui, como o Where, né. A gente pode usar o LeftJoin ou o Where. Então, a gente pode, inclusive, colocar uma flagzinha lá no nosso... No nosso... Na nossa página. Tô até pensando nisso aqui já. Vamos implementar isso agora. A gente vai colocar um filtro. Que se chama... Cadê a nossa... Nosso negocinho de busca. Aqui no nosso buscar, a gente pode colocar, por exemplo, um input do tipo checkbox, tá. Nome. A gente vai dar um nome aqui, tipo de consulta, né. E a gente vai colocar um valor 1, por exemplo, né. Então, se a pessoa marcar o check, né, ele vai passar o valor 1. Se ela não marcar, ele vai passar o valor vazio. Aqui, vamos colocar o seguinte. Consultar. Colocar um label, né. Colocar um label. 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 Barra label. Consultar pessoas que ainda não têm... Cadastro. Ou seja, informações pessoais. Informações pessoais. Então, lá na nossa interface, a gente vai ver o quê? A gente vai ver isso aqui, ó. Consultar pessoas que ainda não têm informações pessoais. Por que que tá... Ah, tá. A gente não acrescentou também um co-spam aqui de 6 colunas, né. Porque agora a gente tem 6 colunas. Então, continuar. É... 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, né. Consultar pessoas que ainda não têm informações pessoais. Tá muito grande isso aqui. Consultar pessoas... Sem... Informações pessoais. Então, vamos dar um CTRL-S aqui. Um F5 aqui. E... A nossa... A nossa pesquisa vai ficar assim. A gente pode colocar aqui, né. A gente pode colocar de cá. O posicionamento não importa, né. O que a gente tá interessado em saber é... Através de um checkzinho desse, a gente substitui. A gente traz o leftJoin ou então o... 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 O where, né. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, a gente pode trabalhar o seguinte. É... A gente vai fazer um post aqui, né. Se... Método post, a gente vai... Postar. A gente vai pegar, né. O tipo... Tipo de consulta. Tipo de consulta. Recebe. Dollar post. Só pra vocês verem que vai funcionar a nossa... Busca. Com um ou com outro, tá. Então, tá. Agora a gente vai... Teoricamente, a gente vai ter essa informação, né. Vamos alinhar aqui. Então, tipo de consulta. Se tipo de consulta for 1... Ó... Se... Tipo... De consulta for igual a 1... O que que a gente vai fazer? A gente vai usar o leftJoin. Se não... A gente vai usar o where. Básico, né. Isso. Else... Aqui a gente usa o where. Ok? Aqui a gente vai usar o... LeftJoin. Aqui então vai ser... LeftJoin. LeftJoin. E aqui vai ser on... Né. Aqui a gente vai fazer esse espacinho aqui. Então tá. Agora vamos fazer o teste, né. Vamos fazer o teste com... Com o coisinha marcado aqui. E a gente vai buscar, por exemplo, o... Todo mundo que não tem o nome ainda cadastrado. Então aqui, ó. Trouxe o Pedro. Se a gente deixar desmarcado e buscar, ele usa o... Bom, pelo menos deveria usar o... O where, né. Na verdade ele usou o where. Mas aqui ele tá acusando o tipo de consulta. Ele postou... Ah, tá. É porque não... Ele não usou... Nós temos que iniciar essa variável aqui, do tipo string, sem nada. Né. Então, ó. É... Agora eu espero que dê certo. Então buscar... Não, ele ainda não tá pegando, né. Ele tá falando aqui que a variável é indefinida. O tipo de consulta, né. Então o tipo de consulta... Vamos ver. O tipo de consulta é aqui que ele tá fazendo a comparação. Então vamos fazer o seguinte. Se tipo de consulta, né. Ele vai... A gente não vai fazer essa comparação aqui. Se tipo de consulta, ele usa o left join. Se não, ele vai usar o usuário, o where normal. Vamos ver se isso, só tirando isso aqui, resolve. Né. Porque ele quer saber se essa variável tipo de consulta existe. Certo? Eu imagino que a gente vai ter que fazer um si aqui, ó. É, a gente vai ter que fazer um si aqui. É... Mas vamos ver. Buscar. Não resolveu, né. Se a gente marcar aqui, ele busca. Quem não tá com os nomes lá. Se a gente não marcar, ele retorna esse erro aqui. Vamos descobrir por quê. É... Tipo de consulta, ele tá falando que não existe, né. Na linha 9. É porque ela tá vindo vazia. 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 Bom. Vamos pensar. Não tá vindo essa... Esse carinha aqui do formulário. Então... Talvez a gente resolva isso declarando aqui dentro, ó. Tipo de consulta. Recebe um string vazia. Só pra iniciar ela aqui. Vamos ver. F5. Não. Não resolveu. Então vamos tirar isso aqui daqui. Vamos pensar em outra forma. Eu sei por quê, mas... Não tá fazendo muito sentido, ó. Quando a gente tem um elemento checkbox em um formulário HTML, se a gente marca, ele passa valor. Se a gente não marca, é como se ele não existisse. Né. Então... Vamos ver. Vamos ver o que a gente pode pensar aqui. Então, se o tipo de consulta vier sem nada, se ele não existir, né? Se ele não existir. Se ele não existir. Post. Vamos ver. Estou pensando aqui para a gente não mudar. Porque a gente pode passar um select também, né? Um select que tem um sim ou um não. Então... Deixa eu pensar. É, vamos colocar esse negócio do select e depois a gente... É... Eu vou pensar numa forma para a gente usar isso como checkbox mesmo. Porque ele fica mais arrumadinho, né? Então, tipo de consulta, ele vai... Eu vou mudar lá a nossa variável. Não vou colocar um... Eu não vou colocar um check. Vou colocar um select. Então, eu vou usar aqui um select. Um select. O nome dele vai ser tipo consulta, né? É... Ele vai ter algumas options. Na verdade, duas, né? Duas options. Option. Option 1. Trazer todos. Trazer todos os nomes. E a option 2. Option 2. Vai ser trazer apenas nomes cadastrados. Ou seja, nomes cadastrados no... No... No banco, né? Na tabela pessoa. Então, aqui eu vou trazer o valor 1. Trazer todos os campos. Valor 2. Por exemplo, né? Trazer apenas nomes cadastrados. Vou dar um ctrl s aqui. Agora eu tenho... Dois valores, né? Vou tirar esse label. Não precisamos dele mais. Ctrl s. Vamos usar a classe... Dados b aqui, né? Ctrl s. Pra ficar padronizado. F5. Continuar. Trazer todos os nomes, né? Ou então trazer apenas nomes cadastrados. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos lá fazer o nosso teste. Tipo consulta. Vai postar o tipo consulta. E aí, se o tipo consulta for igual a 1. Ele vai trazer o... Deixa eu ver. Trazer todos os nomes. É o left join. E se ele for o tipo 2, ele vai fazer com o error. Certo? Então, ctrl s aqui. Agora sim a gente pode buscar. E agora sim, tá trazendo. Então, trazer todos os nomes e trazer apenas os nomes cadastrados. Vamos buscar. E agora sim, funcionou, né? O que eu fiz aqui foi só informar pra ele o seguinte. Qual query usar, né? Se eu uso a query 1 com o left join, ou se eu uso a query 2 com o where apenas, né? Porque uma traz um resultado, a outra traz outro. E aqui, ambas vão ser concatenadas pelo like ou pelo consulta alunos. Tem um erro aqui que eu sei que vai acontecer. Que é quando a gente... A gente usar um like. A gente usar um oliveira aqui, por exemplo. Como eu vou trazer todos os nomes... Bom, ele tá trazendo... Ah, é. Vai acontecer aquele esquema lá do... Do... De 100 nomes, né? Que eu mostrei aqui na tabelinha pra vocês. Ó, quando a gente usa o like, ele traz os nomes anulados aqui. Porque pra ele só interessa o de Oliveira Moraes. Então pra gente resolver isso de novo, a gente vai fazer o quê? Quando ele tiver alguma coisa postada aqui no busca, automaticamente, ele vai ter que... É... É o seguinte. Se... Se... Tiver alguma coisa na busca... Aí ele não vai poder usar o left join, né? Aí a gente vai fazer o seguinte. É... Tipo consulta... Recebe... É... 1 ou 2, hein? O left é qual? O left é o 1. Então ele vai receber o 2. Certo? Se não... Aí ele recebe... A variável postada. Que é a tipo consulta. É isso. Cheio de... De si, daqui e dali. Não se preocupem, tá? Isso aqui são coisas, incrementos que a gente vai fazendo ao longo da programação. Que vocês vão ter tempo de refletir, de entender, né? De consultar o professor, né? O que que tá acontecendo, né? Basicamente eu falei o seguinte pra ele. Quando eu insiro um termo aqui na busca, ele não funciona com a query left join. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, lá no banco de dados, só interessa pra ele os nomes que tem passado no like, né? No campo lá da busca. Eu coloquei o Oliveira. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Oliveira. E ele vai trazer os usuários pra mim que tem Oliveira no nome. Ou seja, Bento, Isabela e Paulo, né? E como eu não gostaria que aparecesse esses três em branco, né? Eu falo pra ele o seguinte. Olha, se você tiver passando alguma coisa aqui no like, né? Eu quero que esses nomes em branco não apareçam, né? E é por isso que eu faço esse si aqui, né? Ou seja, se tiver alguma coisa dentro da busca, automaticamente o tipo de consulta recebe dois. E aqui, como ele não entra no si com um, ele vai ter o valor de dois, né? Automaticamente ele vai usar o quê? O where. Certo? Se não tiver nada na busca, quer dizer que ele não passou nada pelo like, né? E aí ele vai entrar nesse segundo caso, que é o quê? Aí sim ele pega o post do tipo consulta, né? Que tá vindo lá do formulário. E aí ele vem pro left join, né? Porque aí ele vai pegar a opção 1, né? Agora um detalhe, um detalhe importante. Vamos só colocar aqui pra funcionar, por exemplo, Oliveira, né? E buscar. Eu vou repetir isso, Oliveira, pra vocês verem que funciona. E vou trazer apenas os nomes cadastrados, né? Buscar. Ok. Oliveira, trazer todos os nomes, né? Buscar. Então quer dizer que o nosso si da busca aqui funcionou, né? Se eu não tivesse o si, né? E trouxesse aqui, por exemplo, todos os nomes cadastrados, né? Trazer apenas os nomes cadastrados ou trazer todos os nomes, né? Enfim, ele vai funcionar porque a gente fez aquela estruturazinha condicional lá. Pra melhorar a nossa telinha de busca aqui, ó. A gente pode, uma vez que a gente tem a nossa postagem aqui, né? A gente pode fazer um selected, né? Um operadorzinho internário aqui, né? Pra colocar um selected, pra gente não ficar tendo que definir toda hora aqui esse termo de busca. Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, é o seguinte, ó. Aqui, por padrão, ele vem trazer todos os nomes. Só que se a gente fizer uma busca com trazer apenas, né? E clicar no buscar, ele deveria continuar com isso aqui marcado, né? Olha só o que que acontece. Quando eu clico no buscar, ele vai pra primeira opção de novo, né? Então é só coisas, detalhes pequenos, né? Que vai ajudando o pessoal no dia a dia. Da mesma forma, né? Como eu tenho o termo da busca aqui, postado, né? Por exemplo, eu busquei o Oliveira, né? E cliquei no buscar. Quando ele dá o refresh na página, quando ele atualiza a página, ele limpa automaticamente esse campo, né? E eu quero trazer esse campo de novo, né? Então é só questão de pegar o buscar. Coisa simples, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que esse é mais fácil de fazer. Aqui no nosso campo busca, né? A gente pode colocar um value. E aí eu posso fazer um operadorzinho ternário aqui. Dessa forma aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Então se busca, ou seja, se tiver alguma coisa na variável busca, o que que eu vou fazer? Escreve a busca aqui. Se não, não faz nada. Só isso. Coisa básica. Provavelmente ele vai falar do... Do busca em branco. Quer ver? Quando a gente passa a Oliveira... Não, ele não falou nada, não. Já funcionou de cara, ó. Se a gente passar o termo aqui pra buscar, né? Por exemplo, Isabela, ele vai gravar isso na variável e pronto. Se a gente limpar isso aqui, buscar, ele vai trazer tudo. Trazer apenas os nomes. Então a nossa busca vai ficando mais refinada, mais completa, né? Buena. E aí a gente pode brincar com isso aqui de várias formas, né? A gente pode colocar campos aqui na nossa busca. Por exemplo, assim. Ah, eu quero os nomes que tem o início de Ana, né? Ou Clara, por exemplo, né? Vamos pensar em nomes compostos, né? Por exemplo, vamos explicar, aprofundar mais nessa análise. Por exemplo, eu tenho o nome composto de Ana Clara, tenho Maria Clara, eu tenho... O que mais aí composto com Clara? Nomes compostos com Clara. Se eu buscar aqui Clara, né? Do jeito que tá a nossa query, ela vai trazer esse Ana, vai trazer esse Maria, vai trazer... Por exemplo, se tiver uma pessoa que se chama Clara, vai trazer a Clara também. E por aí vai. Eu posso ter uma opção, aqui na minha telinha de busca, que eu posso dizer o seguinte... Eu quero buscar só os primeiros nomes que tenham escrito tal coisa. No select, lá no nosso... Na nossa busca, a gente pode fazer o seguinte, ó. Com a coisinha a gente já matava isso, né? A gente vem aqui no like, onde a gente tá preparando o nosso like, e tira esse percentual aqui. Só isso. Aí sim, ele ia buscar, ele ia fazer um like só à direita dos nomes. Quer ver como funciona? Ctrl S. Vocês lembram que eu tava... Colocando Oliveira aqui, e traziam três nomes, né? Que tinha Oliveira no nome, Oliveira aqui, Oliveira aqui, e Oliveira aqui. Se eu fazer um Oliveira aqui agora, ó. Não vai trazer nada. Por quê? Porque eu tirei aquele percentual lá do início, né? Se eu colocar, se eu voltar o percentual aqui, eu autorizo ele fazer o like dos dois lados, né? Então, vamos dar um F5, e continuar, ele traz a busca. Certo? Bom, isso é só pra vocês refletirem, né? Que dá... Nossa, é muitas possibilidades que a gente pode incrementar nos nossos sistemas, tá? Mas, agora vamos pro que importa, né? Vamos ver se a gente consegue fazer, chegar na página de edição nossa. Só uma questão. Eu tô falando pra vocês dessa parte de opções, de filtros, né? Pra gente colocar nos nossos sistemas. Por quê? Porque... Pensem num sistema com, sei lá, 50 mil usuários cadastrados, 100 mil usuários cadastrados, Então, a gente precisa pensar mais nessas questões de filtragem, de refinamento de dados. Acho que essa é a palavra adequada. Refinamento de dados. É muito importante, né? Bom, vamos lá pra nossa editar, né? Senão a gente não sai daqui hoje. Excluir usuário. Então, tá. Eu comecei ela aqui, né? Já adiantei bastante ela, nossa editar, né? Peguei o nosso código da página do... Ficha editar. Que é aquela página que editava o cadastro das pessoas, né? Então, é o seguinte. Primeira coisa. Como administrador, eu não vou precisar fazer upload de arquivo, de foto, né? De foto. Outro tipo de upload, claro, né? Pode fazer sim. Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu vou começar tirando o nosso campinho de arquivo, né? De file aqui. Vamos tirar esse nosso campinho de upload de foto. Que a gente não precisa dele. Então, Ctrl S. Aqui a gente vai clicar no editar. Ah, vamos preparar a nossa página do editar, tá? Editar aqui. Então, eu vou passar um hidden, tá? Do nosso ID também. Do nosso IDP. Aqui já. E nós vamos para editar usuário.php, tá? Agora é o seguinte. Ctrl S. Vamos lá fazer a nossa busca. Quando eu clicar no editar, por exemplo, na Isabela aqui, eu tenho que ir lá para a minha página editar, né? Então, editar... Nossa Senhora! Deu um monte de coisa. Editar usuário.php... Ah, tá. A gente tem que ir para principal, galera. Principal. 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 Ponto. PHP. Exclama... Interrogação. Então, p igual a editar usuário. Tira o PHP aqui, né? Vamos ver se isso vai funcionar. Então, listar usuários. Eita! O que que é isso? Onde eu estou mexendo aqui? Listar os... Ah, tá. Será que é aqui? Ctrl S. Ctrl S. F5. Rapaz! Deu um bug geral aqui, hein? Vamos... Ctrl Z. Ctrl Z, né? Esse aqui é sempre nosso amigo. De todas as horas. Ctrl S. Vamos ver o que aconteceu depois, né? Gente, mas... Tipo consulta... Linha 17. Tipo consulta linha 17. Se igual a 1. 1. Vamos iniciar ele aqui. Com tipo consulta... Tipo consulta... Tipo consulta... Recebe 2. Vamos deixar no 2 aqui. Só para ele não reclamar da nossa variável. Gente, mas... Tá complicado, hein? Onde está esse erro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito estranho isso. Muito estranho. Pode ser na nossa busca. Aqui na nossa busca. Gente, programar é isso, ó. Do nada os negócios param de funcionar. E você fica doido. Principal.php Vamos sair aqui. Vamos ver o que a gente apronta aqui. Main. Gerência de usuário. E... Tá dando problema aqui na busca. Variável busca. 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 Busca, recebe nada. Busca, busca, busca. Vamos lá. Onde está a nossa busca. Tá aqui. Vamos tirar isso aqui por enquanto. Vamos deixar isso aqui sem valor. Depois a gente volta aqui e resolve isso. Certo? Depois a gente volta e resolve isso. Senão a gente não progride no que a gente tem que fazer de fato. Então quando eu clicar no editar. Vamos ver para onde que ele tem que ir. Editar usuário.php Ele tem que ir para o principal. Então vamos lá. Principal.php P igual a editar usuário. Ctrl S Ah, aqui a gente já vai passar um hiddenzinho. Só para a gente não esquecer. ID P, né? Ctrl S. Beleza? Vamos voltar lá para a nossa lista usuários. Busca. Então vamos lá na Isabela, por exemplo. Vamos clicar no editar. E a gente foi para editar usuário. Mas, como tem muita coisa lá que a gente não vai precisar. Vamos começar a editar ela, né? Bom, não precisamos dessa parte do file, né? Isso aqui eu vou manter. Essa parte de deleção e upload eu vou tirar. Novo arquivo também não vamos precisar, tá? Eu só vou verificar se o formulário foi submetido. Server, método post. Nome do arquivo não vou precisar. O que que me interessa aqui? Nome P, data de nascimento, CPF, RG, sexo, ID P, ID UP. O que mais que me interessa? Tipo, 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 eu vou precisar. Tipo, eu vou precisar. Enfim, daqui a pouco a gente prepara isso aqui. Então eu vou fazer update na tabela pessoa. Na tabela pessoa. Esse nome arquivo aqui não vou precisar. Não vou precisar disso. O error, obviamente, eu vou precisar. E a nossa query aqui também vou precisar. Consulta dados 2. Vamos ver. Pessoa, tal. Ah, isso aqui eu não vou precisar. Ou melhor, vou precisar sim, mas aqui, ID UP, eu vou passar o meu ID P. Isso. Vou passar o meu ID P, que eu postei ele aqui, ó. Na verdade, eu não postei. Não postei. Então, primeira coisa que eu vou chegar aqui, eu vou postar o meu ID P. Vou pegar ele via post. Via post. Cadê, cadê, cadê? Post. ID P. Então, meu ID P aqui, que ele vai vir via post. Eu vou pegar ele e colocar no meu select aqui. Pode ser assim? Pode. Eu acho que pode ser como é numérico. É, vai ser assim. Essa questão aqui eu não vou precisar mais. Agora sim, vai começar a diversão. Então, vetor dados 2. O que eu vou pegar aqui? Nome completo, vetor dados 2, nome P. Vamos fazer um teste para ver se a gente já consegue pegar isso. Indefinida, nome P. Nome P indefinida. Nome P indefinida. Vamos lá. Nome P, nome P, nome P, nome P. Vetor dados 2. Qual linha que está? 45 minutos já. Nome P na linha 9. Tá. Ele está pegando como se tivesse feito o... Tivesse alguma coisa submetida já. Só que aí, vamos fazer o seguinte. Ação. Recebe nada. Né? Vocês vão entender daqui a pouco. Aqui, eu acrescento um 2E comercial. E aí, eu faço uma segunda condição, né? Se a ação for diferente de nada. Tá? Ctrl S. Ele faz essa checagem de método post, né? Se foi submetido ou não. Se eu passar algum conteúdo de ação. Tá? Então, Ctrl S. F5. Tá. Por enquanto, ele está aqui na nossa editar usuário. Em branco. Por quê? Então, se método post e tal. Tá. Nossa consulta aqui. Vamos fazer o seguinte. Ah, tá. O Require 11, ele vai ter que ficar aqui de fora. Por quê? Porque ele não tem conexão com dados. A menos que ele seja postado. Tá? Então, recarregar. F5. É. Deveria. Ah, sim. Agora, IDP. Linha 3. IDP linha 3. Teoricamente, era pra dar certo porque veio de um post. Certo? De um formulário via post. Então, a primeira coisa que ele faz, depois da gerência de usuários aqui, é postar um formulário. Então, vamos editar a Andrea. Novamente, ele não foi. Vamos pensar por quê. Esse caso aqui, vai ter que fazer uma página independente. Acredito. Bom, vamos fazer o seguinte. Etio. Chegou aqui. Vamos debugar nosso código, né? Exit. Então, aqui, F5. E, chegou aqui. Tá aqui. Então, chegou aqui. Depois dessa requisição de postagem, igual a post, e a ação for diferente de nada, quer dizer que a ação aqui, ela é nada. Então, não vai entrar aqui dentro. Certo? Bom, ele desce aqui. Então, vamos ver se ele chega aqui. Então, vamos dar um etio. Chegou aqui. 2. E aqui, a gente dá um exit. Certo? Aqui, a gente apaga. Não, aqui a gente até deixa. Só que tira. Não. Vamos apagar. Vamos apagar. Ctrl S. Vamos debugar nosso código. Continuar. Chegou aqui 2. Então, ele está chegando bem ali embaixo. Só que... Select from pessoa, onde idu, p, igual a idp. Então, vamos colocar isso aqui, para ver se esse é o problema, né? Vamos fechar. Vamos tirar isso aqui. Ctrl S e F5. Vamos ver se traz alguma coisa. Não trouxe nada. Bom, consulta dados 2, consulta dados 2. Vetor dados 2. Teoricamente, nós vamos ter que tirar essa query aqui. Vamos fazer o seguinte. Query, string, né? String recebe essa query. E ponto e vírgula. Agora, a gente dá um etio na string. Para ver se não tem nada errado com o nosso comando SQL, né? Vamos dar um exit também. Ctrl S e F5. Então, select from pessoa, where idu, p, igual a 39. Vamos ver quem que é o 39. Vamos jogar isso aqui e mandar executar. Não está trazendo nada. Idup igual a 39. Idup igual a 39. É, realmente não tem esse idup igual a 39. Ah, tá. É porque a gente está trazendo o idp. Então, a gente tem que consultar aqui, ó. O 39 é a Andréia. Então, a nossa... O que está errado é a nossa comparação ali, ó. No select. É isso, ó. Idp. Só isso. Ctrl S. Agora sim, vai dar certo. F5. Continua. E está lá, né? Vamos mudar isso aqui de ficha cadastral para editar perfil, né? Editar perfil. Então, já trouxe a Andréia para nós, né? Editar perfil. A Andréia trouxe o nome dela, a data de nascimento, o CPF, o registro geral e o sexo. Agora, eu vou adicionar... Vou adicionar... Deixa eu ver... 52 minutos. Vou adicionar o seguinte. Primeiro, eu vou fazer a edição. Vou fazer a edição dar certo. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. A nossa ação, para entrar aqui dentro, ela tem que ser diferente de nada. Então, eu vou passar uma variável... Vou passar uma variável ação. Deixa eu ver. Ação recebe... Deixa eu ver. Vou passar outra... Não, isso aqui a gente vai ter que pensar melhor, hein? A gente vai ter que pensar melhor para fazer ele entrar aqui dentro. Mas, enfim... É... Bom, quando a gente postar... A gente pode fazer assim, ó... A gente pode definir... A gente pode passar uma... Uma ação... Enfim... Vamos fazer o seguinte... O que a gente precisa... Estou pensando aqui, gente, no script... A aula está acabando... Vamos fazer o seguinte... Cadê o botão de salvar alterações? Está aqui... Então, a gente vai passar o idp... A gente vai passar... Isso aqui não precisa... Esse idup... Não precisa... Por enquanto... Não precisa... Arquivo também não precisa... Vamos limpar um pouco isso aqui... Tá... Isso aqui deveria ser... O suficiente, né? Então, aqui... O ação... Vamos passar um hidden do tipo ação... Input type hidden... O nome dele vai ser ação... E o valor... Vai ser 1... Teoricamente, era para dar certo, né? É... Só que aqui... Eu ia ter que fazer o seguinte... Ação... Recebe... Dollar post... Vamos ver se ele entra ali dentro, né? Ação... Então, a ação... Quando eu submeter o formulário... Ele vai passar a valer 1, né? E 1 é diferente de nada... Então, ele vai chegar aqui... Ele tem que chegar aqui, né? Então, vamos dar um etio... Chegou aqui... E aí, a gente faz um exit... Só para a gente não editar nada... Antes... Então, vamos fazer um F5 aqui... Continua... Opa... Indefinido... Variável a ação... Tá... É porque ele está... Pegando o formulário de um post... Mas isso a gente resolve fácil... Por um link... Né? Por um link... Então, vamos fazer um... 2, 2, 2, 2... Salvar a alteração... E... Chegou aqui... Agora sim, ele entra lá... No nosso... No nosso formulário, né? Na nossa parte de edição... Então, editar dados... Chegou aqui na André... E ele vai reclamar que o ação... Né? Tá indefinido... Aqui, a gente pode fazer isso... Tirar o ação... Na verdade... Ó... Vamos resolver isso aqui... Já... Vamos pegar isso daqui... Isso... Vamos passar um hidden... Vamos passar um hidden... Ação... Igual a zero... Da onde? Da lista dos usuários... Certo? Na verdade... Na verdade... Vamos passar um... Vazio... Ou... Zero... Vamos pôr zero mesmo... E lá na nossa... Editar usuário... Né? A gente vai... Postar ele... Então, ele vai chegar lá do formulário... Da lista dos usuários... E também vai chegar... Do formulário... Editar usuário... Então, o que que a gente vai fazer? Se a ação for diferente de zero... Né? De zero... Aí ele entra aqui dentro... Se não... Ele fica lá de fora... Então, CTRL S... Vamos lá na gerência de usuários... Vamos buscar alguém... Tá quase terminando nossa aula... É... Reservar alterações... Ele vai... Agora sim... Ele entra lá no nosso... É... Onde é pra ele postar mesmo... Né? Então, só pra gente ver se vai dar certo... Aqui a gente tem que fazer um script de redirecionamento... Não... Não precisa... Não vai precisar... Isso aqui vai sair... ID IP... Vou precisar... Sexo... RG... CPF... Data de nascimento e nome... Então... Update... Pessoa... Nome... Recebe nome... Data de nascimento... CPF... RG... Sexo... Esse ID UP... Não precisamos... Tá? Não precisamos... Onde ID IP for igual a ID IP... Então, beleza... Deve ser o suficiente... Para a gente conseguir fazer a edição... Né? Gerência de usuários... Vamos só tirar esse... A gente já saiu com o exit daqui... E vamos buscar alguém... Vamos trazer apenas os nomes cadastrados... E vamos alterar... Por exemplo... A Andreia... Vamos tirar o Souza... Do nome dela... Tá? Então vamos clicar em salvar alterações... E... Teoricamente... Salvou... Vamos lá no banco de dados rapidinho... Dar um refresh na Andreia... E... Salvou o nome... Depois a gente faz os testes... Com os outros campos... Na próxima aula... E aí eu explico... Para vocês... O raciocínio... Da variável... Ação... E por que... Que ela estava ou não funcionando... Tá? Jóia galera? Até a próxima aula...